Pessoal, vamos falar de um caso muito estranho que está acontecendo de passageiras de Uber que reclamam estar sendo dopadas durante a viagem. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Milico, 5 estrelas, Babu e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que está acontecendo. Na verdade, o primeiro caso foi essa passageira aqui em São Paulo, que no dia 11 do 5, ela soltou o seguinte alerta na internet. Segundo ela, logo que saiu de casa lá em São Paulo, com um Uber, desculpa, com 99, ele saiu lá onde pegou ela, andou mais ou menos 2 quilômetros, parou num sinal, que lá em São Paulo chama Farol, e ele olhou para trás, fechou o vidro dele, e aí ela começou a sentir um cheiro muito forte, cada vez mais forte. Tudo aconteceu muito rápido, eu comecei a ficar tonta e coisa e tal, ele ficou preocupado, ele pediu para parar, veja, ele fechou o vidro dele, mas o vidro dela estava aberto, e daí ela botou a cabeça para fora para respirar e coisa e tal, mas continuava sentindo tontura, e não sei o que lá, aí pediu para descer do carro e denunciou, e botou na internet, falou, fez um textão aqui, reclamando, não sei o que lá, que absurdo, ele tentou me dopar e não sei o que lá. E logo depois apareceram um monte de outros casos também, aí aqui tem uma outra reportagem aqui do Globo, que adora, o Globo jogou gasolina no fogo nessa história, né? Não porque chamou uma toxicologista que diz que produtos químicos jogados no ar podem mesmo levar à perda de sentidos e coisa e tal, mas detalhe, ninguém sabe o que foi esse produto químico aí que soltou no ar, que supostamente aconteceu isso tudo, né? Aí ela fala que não porque tem que, tem produtos como solventes, éter e clorofórmio que podem ter um efeito similar ao Boa Noite Cinderela. Cara, na boa, olha só, eu não sou químico, não sou toxicologista, mas eu já cheirei cheirinho da loló quando eu era jovem, então eu sei como é que é clorofórmio, não tem nada a ver com Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela é muito pior, a pessoa continua consciente, ela funciona, ela anda, ela faz as coisas, não, clorofórmio você desaba, é muito diferente. E, ok, pode realmente fazer uma pessoa desabar, assim, pode. Aí, meu amigo, você sabe como é que se cheira essas coisas? Cheira assim, você bota no rosto pra cheirar esse troço. Não é uma coisa que você, ah, não, bota um sprayzinho no carro e a pessoa vai desmaiar lá atrás, não existe isso. Pra você fazer uma pessoa... Vocês já viram isso em filme? Já viram num monte de filme de coisa que o pessoal bota um pano com cloroforme, bota na cara da pessoa, aí a pessoa desmaia. É verdade, a pessoa desmaia mesmo. E não tem nada a ver com Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela é outra coisa, muito pior o Boa Noite Cinderela, porque o Boa Noite Cinderela, a pessoa continua funcionando, continua respondendo, conversando, falando tudo normal, andando, só que ela é altamente sugestiva. Fica num estado de sugestão muito alto. O que o controlador dela, vamos dizer, fala, ela obedece. Então, é outra coisa totalmente diferente. Enfim, aí depois que falou essa mulher lá de São Paulo, várias outras alegaram também que tiveram esse problema. Um caso também lá em Porto Alegre, não sei o que lá. Estava falando de um monte de casos, que parece que um monte de mulheres alegaram que tentaram ser estupradas com um borrifado ou alguma coisa no Uber. E é curioso que todos os casos, pelo menos todos que estão descritos aqui, assim, a mulher saiu do carro, brigou, teve uma que disse que se jogou do carro, não sei o que lá, mas a polícia foi lá e disse que não se jogou do carro não, que não viu nenhuma evidência disso. Ela saiu do carro pelo visto. Enfim, é uma situação complicada isso daí. Agora, aconteceu um caso desse aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não estou dizendo que necessariamente é a mesma coisa. Pode ser que os outros casos todos sejam outras substâncias. Mas isso aqui me parece um padrão bastante claro. O que aconteceu aqui no Rio? A mesma história. Uma passageira relatou ter sido dopada pelo motorista durante a viagem de São Conrado para a Barra da Tijuca, no dia 2 de maio. E aí, o que ela falou? Falou que o motorista jogou alguma substância no carro, que estava tentando dopar ela, que não sei o que lá, que aí ela pediu para parar num posto de combustível, e daí ela chamou a polícia e não sei o que lá, e a polícia foi lá, investigou, apreendeu o carro do cara, o cara perdeu a conta dele, segundo ele, achou até um absurdo, porque ele tinha 12 mil corridas no Uber em 5 anos. E aí a polícia fez o exame, o laudo do exame, e identificou que é álcool, álcool 70, que ele estava usando para limpar as mãos por conta de Covid. E eu não sei se foi o mesmo caso que os outros aqui, é verdade, é lógico que pode dar uma confusão, mas, de fato, álcool tem um cheiro muito forte. É uma coisa que você pode realmente passar mal com cheiro de álcool dentro de um carro fechado. Se a pessoa for sensível, se ela tiver um odor, um sentido de odor sensível, ela pode realmente passar mal no carro. Agora, é importante notar que, provavelmente, não tinha intenção nenhuma de incapacitar a pessoa, ou de estuprar a pessoa, até porque, como você vê, se fosse uma tentativa de estupro, seria muito ruim, porque todas as mulheres conseguiram sair do carro, nenhuma delas, de fato, ficou zonza o suficiente. Então, assim, eu não sei o que é, não tem como saber. Pode ser que realmente esses outros casos aqui tenha sido alguém do mal, querendo fazer alguma coisa com as mulheres, e coisa e tal. Então, se é isso, estão errados, evidentemente. Mas me parece muito mais lógico o que estão dizendo aqui do cara aqui do Rio, que, infelizmente, se ferrou nessa brincadeira, porque agora ele já entrou com ação contra a mulher que denunciou ele, coisa e tal, e está lembrando todo mundo do risco que é você fazer esse tipo de denúncia na internet sem ter embasamento. Enfim, é uma coisa realmente meio assustadora isso daí. Agora, a única coisa que eu acho de positivo nessa história é que é pandemínio, né, meu amigo? O pandemínio tem que se ferrar mesmo. Ficar limpando mão com álcool em gel como se isso fizesse alguma diferença. Em 2020, já se sabia que não tinha transmissão por superfície de covid. Não faz diferença nenhum álcool em gel, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.